Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um teste aqui nos emuladores, tá galera? E o emulador que eu trago pra vocês pela primeira vez aqui no canal é o emulador Citra Canary, tá? No caso, esse emulador é o de emulador de Nintendo 3DS, tá? Eu vi muita gente falando que eu tô trazendo no canal também e eu vi aí que teve algumas melhorias. É o meu primeiro contato com o Citra aqui, tá? Mas eu vi lá que já tem o modo de renderização pela GPU que aumentou a performance de uma forma absurda, né? Então hoje a gente vai testar aqui, eu baixei um joguinho aqui que é o Monster Hunter Generations, tá? Mas vocês podem estar dando dicas nos comentários de quais jogos eu posso estar trazendo aqui no emulador Citra pra gente testar com vocês, beleza? Então vamos dar um new game aqui, create a new character. Esse aqui é o meu personagem, vou dar um nome pra ele aqui. Como que escreve aqui? Será que tem como usar o mouse aqui? Não sei, guys. Deixa eu ver. Nossa, moleque, tem como usar o mouse aqui. GG, melhor emulador BR, mano. Teaser, beleza. Inglês. Ok aqui. Nome escolhido. Gênero masculino, feminino. Deixar o homão aqui mesmo. E essa cara aí, vamos ver as faces que temos aqui, tudo igual. Nossa, esse aqui é Garrett Derivier, velho. Essa barba mal renderizada aqui, né? Vamos aqui no Garrett, nossa, barba branca, cabelo preto, que beleza, né? Pão da pele. Corro do olho. Tentar ser um olho ali, né? Eu tenho olhos, ó. Vou colocar vermelho aqui pra mostrar que o Nese é bom. Cicatrizes. Não quero. Boss. Não, quero saber. Hairstyle. Estilo de cabelo. Ó, vou utilizar o Sass aqui, ó. Opa, é Garrett, velho. Vou fazer o The Witcher 3 aqui, Wild Hunt, hein? Vai ser... Ah, vai ser parecido com aquele... É isso aqui, ó. Poderia mudar a barba dele, né? Essas roupas aqui estão meio desconhecidas, hein, Garrett? Nossa, que ficou da hora. Vamos usar isso aqui, ó. Tudo feito. Sim, quero utilizar isso. Deixa eu ver aqui. A gente tem um estilo Striker. Quero Striker, quero ferrar com todo mundo. Quero Força. Evasão Absoluta. Escape Runner. Vamos lá. Escolha seu... Seu... Inicial settings for the panel. Vamos lá. A gente pode escolher o mapa na tela e sem o mapa. Vamos deixar mais limpo aqui, né? O nosso... HUD, né? Ah, eu tinha que ter feito já um personagem aqui, ó. Deixa eu sobrescrever ele. Não tem como colocar uma nova data. Eu tava dando uns... Fazendo uns testezinhos aqui. Mas vamos utilizar o Garrett Derivy aqui, mano. E vamos ver como que está rodando aqui, né, guys? O que eu vi... Eu não sei a performance antiga de como que tava. Eu nunca testei o Citra aqui no canal, né? Nunca tive a oportunidade de testar. Vamos testar pela primeira vez aqui, certo? Vamos conferir aqui como é que tá. Se tem travadinha, se não tem. Pelo que eu estava lendo nos fóruns, né? Pelo que a galera tava falando. Ficou show de bola aqui o emulador depois dessa nova atualização aqui, né? Converseira aí, meu querido. Tem que ver se eu configurei os controles certos também, né, guys? Senão não tem como, né? Bom, pelo que mostra ali no Deck Story, né? A gente tá com 60 frames, basicamente. Como é que a gente vai lá com os malucos aqui? Tem partes que, tipo, não parece que está rodando a 60 FPS, não, mas... Vamos ver, né? Vamos tentar sair do vilarejo aqui? Você pula, cara? Acho que não, né? Vou dar um travel aqui. Vamos ver se a gente encontra algum monstro aqui pra gente dar uma caçada. Mais vilarejo, cara. Isso aqui é gigantesco, hein? Beleza. Beleza. Vamos já pra treta. Acho que não, né? Garrosh aqui tá sedento por treta. Bom, pra cá a gente não tem como ir mais. Mas, então, galera, ó. Eu vi que o áudio tá muito bom aqui. Não tem nenhuma travada, assim, absurda. Não tem lag de áudio. Achei que tá rodando bem. Achei que tá rodando muito bem. Provavelmente esse cara vai dar uma missãozinha pra gente, né? Vamos ver aqui, né? Vamos habilitar o mapa aqui? Não sei. Os botões não fazem nada. Eu consigo correr. Deixa eu ver. Tem um punch. Friends. Tem como jogar online, eu acho que isso também, né? Creio eu que vamos jogar online. Eu ainda não sei ao certo, mas... Provavelmente deve ter. Nossa, é todo lugar que eu vou tem vilarejo, rapaz. Não é possível isso. Não é possível isso, mano. Bom, guys. Pelo que eu estou jogando aqui... Está tudo em perfeitas condições, por enquanto, né? Tentar sair esse vilarejo aqui pra outro lugar, cara. Item box. A gente pode guardar nossos itens aqui. Cadê a treta? Quero treta. Só nessa parte aqui do vilarejo que eu sinto uma engasgada. Só que ali não mostra que ele está caindo no framerate, né? Mas eu sinto essa engasgada aqui, ó. Parece que ele fica um pouco mais lento nessa parte. Mas de qualquer forma, está tudo bem. Ah, eu acho que a gente tem que pegar as quests com ela aqui. Vamos ver. Minha querida, o que você tem pra gente? Minha querida, o que você tem pra gente? Find the ferns. Vamos aqui no find the ferns. Será que agora a gente tem como fazer uma treta básica ali? Parece que agora a gente tá... Ah, eu coloquei pra virar a câmera nos pads daí Sou muito burro Não dá pra jogar com os pads Sinto muito, meu querido Beleza Vamos atacar agora o povo Pode virar a câmera nos pads, mas tudo bem Tá com os caras fortes Morreu já? Não, morreu mesmo Vem cá, filhão Já era, já era Já era o caramba, ele tá vivo ainda Ah não, morreu Tá saindo mais sangue e morreu Quem é o próximo? Quem é o próximo? Pode vir A galera gosta muito de Pokémon aqui também nesse emulador, né? Depois vocês postem qual Pokémon vocês querem ver aí também que eu posso estar trazendo, tá? Cara, você não se mete não, velho Tá quase morrendo aí, você não tá se mexendo O poder da arma abaixou Caiu Mas morreu Mas galera, de primeira vista, sim Eu achei que tá rodando muito bem, tá? Graficamente, eu não sei se tem como mudar mais Eu acho que eu tô com um upscale em 4K aqui Depois eu tenho que ver nas configurações certinho Mas eu vou postar aí quando eu papo pro YouTube, né? Eu vou postar se tá em 4K ou não, beleza? Mas de resto, eu acho que tá tudo tranquilo Em questão de áudio Deu algumas travadinhas enquanto eu tava batendo aqui no mob Mas depois ficou de boa Em questão de desempenho, tá tranquilaço também, tá? Mas vocês podem estar dando dicas de configurações também Pra quem já é mais velho no Citra, né? Pode estar postando aí também, beleza? E também os jogos, né? Importante isso, vocês me falarem quais jogos vocês querem ver aqui Que eu posso tá baixando e trazendo pra vocês também, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!